E o impasse no ensino médio buziano leva a discussão para a sociedade. Turismo inicia a revitalização do Almirante de João Fernandes. Blogueiras no programa conectados com Tânia Mara. A Lerge bate o martelo contra o veto do governador Pesão sobre Maria Joaquim. E os nove vereadores de Armação dos Búzios acompanham de perto a votação no Rio. Pastor Sérgio Narves faz aniversário e convida para o ponto de gratidão no Crer Vito. Nas notícias nacionais, o Rio, a cidade maravilhosa que completou 453 anos, recebe evento cultural para o lançamento da coletânea literária Sem Fronteiras pelo Mundo. E nas notícias internacionais, a fúria da tempestade, chamada de a Fera do Leste, muda a paisagem da Europa. E mergulhos no mar, que são remédios para a cura de muitas doenças. Está no ar mais uma edição do Oceário Repórter TV Búzios. Com notícias de Armação dos Búzios do Brasil e do Mundo. Olá, você vai acompanhar nesta edição as notícias que foram destaque em Armação dos Búzios. A discussão sobre o Ensino Médio de Armação dos Búzios leva a um impasse nas negociações da Escola Municipal Paulo Freire, no centro. De um lado, alunos, pais e professores protestam pela continuidade do turno da noite. E por outro lado, a Prefeitura segue no intuito de deslocar as matrículas para o Colégio Estadual João de Oliveira Botas. A TV Búzios entrevistou, na matéria de Cátia Laguez, o presidente da Comissão de Educação, o vereador Adiel Vieira Odida, na primeira audiência pública realizada na Câmara Municipal de Búzios. E também a professora da Rede Pública e doutora Luísa Barbota, no início dos acontecimentos na área da educação. Seguimos acompanhando os desdobramentos com outras informações no plantão repórter TV Búzios. A Secretaria de Turismo, através de gestores César Fernandes e Cristiano Marques, inicia a revitalização de um importante ponto turístico de Búzios, o mirante João Fernandes. A população e o empresariado elogiaram a iniciativa da obra. A próxima etapa é a instalação de banheiros para os visitantes. Pastor Sérgio Naves, coordenador do CREVIP de Búzios, Centro de Recuperação e Reeducação das Vítimas do Álcool e das Drogas Vida Plena, convida os amigos, parceiros e colaboradores da instituição para o culto de gratidão em comemoração do seu aniversário no dia 8 de março, às 9h30 da manhã. Nós, da TV Búzios, desejamos parabéns, saúde e força ao nosso querido Pastor Sérgio. Compareça! A terça-feira marcou mais uma etapa sobre a polêmica decisão na linha divisória de amação dos Búzios e Cabo Frio, trazendo de volta o bairro Maria Joaquina para Búzios. Os nove vereadores buzianos acompanharam a sessão na Alerje, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde os deputados derrubaram o veto do governador Luiz Fernando Pesão sobre a anexação de Maria Joaquina à armação dos Búzios. O bairro, que tem aproximadamente 15 mil habitantes, vem sendo assistido pela Prefeitura Búziana nas áreas da saúde e da educação. Seguimos acompanhando a decisão estadual junto aos vereadores ao longo da próxima semana. Quer impulsionar a sua renda? Que tal participar do curso de confeitaria de bolos que acontece no Clube Veteranos de Manguinhos? Selma Flores preparou o workshop que tem início nesta segunda-feira, com turmas pela manhã, tarde e noite. A programação do curso inclui bolo de andares, modelagem de flores, glacê real, recheios e outras delícias. A taxa de adesão é de R$ 100. E neste fim de semana, acontece a famosa competição o Rei de Búzios 2018. O início da prova foi às 8 horas da manhã de sábado, com temperatura de 28 graus e céu parcialmente nublado. São várias categorias disputadas no torneio, que tem sido sucesso em todas as edições. Em 2017, o Rei de Búzios foi o atleta Eri Tenório. Boa sorte a todos os participantes! Nossa programação destacou as entrevistas de Conectados com Tânia Amara, em uma conversa com as blogueiras da região dos lábios. Confira a seguir parte da matéria que já está disponível. Conectados, aqui em Cabo Frio, no Bairro da Passagem, com essas três meninas lindas. Isso mesmo, gente. Blogueiras, mães e pessoas que trabalham na Isla, Nalu, que é Nalu também. Apesar de não ser mãe, vai ser tia de gêmeos. Vocês vão conferir tudo agora, aqui no Conectados. As entrevistas desta edição, você encontra na íntegra, acessando a tvbúzios.com. Vamos para o intervalo com apoio cultural da Engeluz, que tem lojas em Armação dos Búzios, Cabo Frio e agora também em Unamar. Voltamos já com mais notícias da região dos lagos para você. Nós estamos agora em frente à loja Engeluz, recém-inaugurada no dia 22 de dezembro, aqui mesmo, na entrada do Shopping Unapark. Nós vamos acompanhar o movimento e aqui você encontra muita coisa. Tem promoção de verão, que está começando agora. É imperdível. A loja está lotada e é um sucesso. A população daqui de Unamar recebeu muito bem a abertura da Engeluz. Estamos de volta com as notícias da região dos lagos, que foram destaque esta semana. A Igreja Presbiteriana do Tangará celebra o Dia Internacional da Mulher com um evento de beleza neste domingo de 10 às 14 horas. Corte de cabelo, massagem, maquiagem, sobrancelha e orientação jurídica para as mulheres, totalmente gratuitos. A organização do evento distribuiu senhas e convites para a participação das candidatas durante a semana. Você se lembra da nossa matéria na edição passada sobre as fortes chuvas que castigaram a região dos lagos? O fotógrafo da nossa equipe, Matheus Arguez, foi até o condomínio Ola 500 e conferiu a cratera que se abriu na enxurrada semana passada. O gigantesco buraco na Avenida Beira Mar mede aproximadamente 4 metros de profundidade e 25 metros de extensão, o que equivale a metade de uma piscina olímpica. A guarita da segurança foi retirada devido ao risco de mais desabamentos no solo e recolocada em um local firme. Quem passa atento pela via que liga a armação dos buzos e Cabo Frio, percebe na altura da Bahia Formosa um inusitado aviso de trânsito aos motoristas. A placa, um pedaço de madeira escrita à mão, traz a seguinte mensagem. Cuidado, travessia de bêbado. O aviso está devidamente colocado em ambos os lados da estrada. Cuidado, motorista. Vamos para mais um intervalo com o apoio cultural da Rinodê e voltamos com a cobertura especial do evento cultural no Rio de Janeiro. Toda mulher gosta de se apresentar bem e a Rinodê tem um produto certo para os cuidados com a sua pele e com os seus cabelos. Eu sou Kátia Araguês e eu uso o Rinodê porque eu gosto de me apresentar bem nos meus programas. Estamos de volta com o evento cultural na cidade maravilhosa. A TV Búzios foi ao Rio de Janeiro para a cobertura completa do importante evento cultural realizado no Clube Monte Líbano, na Lagoa Rodrigo de Freitas e na Câmara Municipal de Vereadores no centro da cidade. A programação incluiu solenidades, premiações e nomeações de diversas academias de letras e artes, nacionais e internacionais, reunindo escritores, poetas e jornalistas. Parte do grupo que vinha recém-chegado de um cruzeiro de luxo, em comemoração ao aniversário de cinco anos do jornal Sem Fronteiras, organizado pela editora-chefe, senhora de Andréia Portugal, que contou com as presenças do diretor-presidente da TV Búzios, José Gonzaga e sua esposa, Soraya Simbera, durante toda a programação carioca. O Clube Monte Líbano foi palco para a cerimônia de posse da Academia de Letras e Artes Luso Suíça, com delegação no Brasil, na presença do presidente Augusto Lopes e da presidente de honra, senhora de Andréia Portugal. A noite encerrou com um grande jantar de confraternização, com a participação dos novos acadêmicos e dos co-autores da coletânea internacional Sem Fronteiras pelo Mundo, volume 3. Vamos assistir a entrevista com o presidente da Academia de Letras e Artes Luso Suíça, Augusto Lopes. Presidente Augusto Lopes, ele que é presidente da Academia de Letras e Artes Luso Suíça. Nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória na cultura e também sobre a academia. A minha trajetória a nível da cultura já teve início há longo tempo, uma vez que desde os 15 anos estou ligado a várias atividades culturais, desde o folclore, a música, a música popular e também a literatura, no qual em 2001 foi editado o meu primeiro livro e teve uma grande ajuda de amigos e pessoas ligadas ao Brasil, uma vez que a editora está assediada aqui em Niterói, portanto no Brasil, no Rio de Janeiro. A programação do dia seguinte foi o lançamento oficial da coletânea literária internacional Sem Fronteiras pelo Mundo, volume 3, em cerimônia formal, conduzida pelo vereador Reinon, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde o diretor-presidente da TV Búzios, José Gonzaga, foi homenageado, recebendo a moção de louvor e reconhecimento. Entre outras premiações recebidas por Dr. Gonzaga, destacamos o troféu Imprensa Sem Fronteiras e o diploma de membro acadêmico honorário da Academia de Letras e Artes Luso Suíça. Vamos assistir parte das entrevistas gravadas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com o de André Portugal. Dia Andréia Portugal, editora-chefe do Jornal Sem Fronteiras. Nos conte um pouquinho sobre a trajetória do Jornal Sem Fronteiras. Bom, o Jornal Sem Fronteiras é um jornal 100% cultural, impresso, distribuído em todas as grandes capitais do Brasil e em 28 países pelo mundo sobre representação. Nós temos representantes internacionais em 28 países. E nos cinco continentes, os países mais longe, mais distantes de nós, como Japão, Austrália, estão nessa lista. Então, nós começamos com um pequeno grupo que fundou, um pequeno grupo de colunistas que fundou esse jornal, dentre eles o Dr. José Gonzaga, que está entre os conselheiros do jornal. E, aos poucos, com muita dificuldade, uma vez que nós não temos nenhum tipo de patrocínio, nem público, nem privado, conseguimos chegar muito longe e termos hoje 30 mil leitores no impresso. O último dia de evento, também realizado no Clube Monte Líbano, abriu espaço para o tradicional sarau, formado pelos autores e pelos representantes acadêmicos de diversas regiões do Brasil e de outros países, que declamaram poesias, expuseram seus livros, solo e suas coletâneas. Vamos assistir parte da matéria de Jonathan Marques com as imagens de Emmanuel Vitor. A cobertura completa dos três dias de evento, você encontra durante a semana na nossa programação. Para assistir, acesse tv-busos.com. Vamos para mais um intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais. Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes foram causadas por parentes próximos. De hora em hora, morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais. Estamos de volta com as notícias nacionais. A consagrada rede de escola francesa de alta gastronomia Le Cordon Bleu chega a São Paulo e ao Rio de Janeiro nos próximos meses. As inscrições já estão abertas para os cursos de gastronomia e patisserie nas duas cidades. Em São Paulo, as aulas acontecem na Vila Madalena e no Rio, na Rua da Passagem, em Botafogo. Os interessados devem consultar os preços dos cursos com atenção. O valor do pacote completo é de R$ 141.600. A unidade carioca vai oferecer um lote de bolsas de estudo para os alunos da Faietec do Rio, uma parceria da Le Cordon Bleu com o governo fluminense. A Lagoa Rodrigo de Freitas, cartão postal da Zona Sul Carioca, ganhou uma quadra de tênis flutuante durante o mês de fevereiro, na altura do Parque dos Patins. O espaço foi uma iniciativa promovida pela ESGIS em um projeto gratuito a fim de testar os calçados da marca que investe fortemente no mercado dessa modalidade esportiva. O projeto deu certo e foi aprovado pelos visitantes e praticantes do esporte. Uma novidade está a caminho sobre trilhos. Para quem curte as charmosas viagens de trem, Os estados do Sudeste, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão prontos para dar início às operações turísticas do trem Rio Minas. O percurso, com 120 quilômetros de extensão, com duas horas de duração, parte da cidade fluminense de Três Rios e chega na Mineira Cataguazes, passando por oito estações. As viagens estão programadas para sábados, domingos e feriados, a partir do segundo semestre de 2018. A seguir, mais um intervalo com o apoio cultural e voltamos para o último bloco com as notícias internacionais. Pai, você conhece o melhor amigo do seu filho? Sim ou não? Conhece o ídolo da vida dele? Sim ou não? Sabe o que deixa seu filho sem graça? E o que deixa ele orgulhoso? Será que ele é querido na escola? Será que seu filho é feliz? Sim ou não? Se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, cuidado. Um traficante pode ter respondido sim. A diferença aqui entre um sim ou não é a vida do seu filho. Pais, quanto mais vocês se interessam pelos seus filhos, menos eles vão se interessar pelas drogas. Conversem sobre isso com sua família, amigos e comunidade. Unindo forças, a gente vence. Estamos de volta para o último bloco com as notícias internacionais. O destaque da semana em todo o mundo é a tempestade, a Fera do Leste, uma super frente fria vinda da Sibéria, que deixou a Europa em alerta vermelho, coberta de neve. As temperaturas foram negativas em todo o velho continente. Escolas, comércio, aeroportos e ferrovias foram fechados. A onda de frio congelou rios, lagos e fontes de águas em capitais como Roma, Paris e Lomas. Portugal emitiu alerta de tornados durante toda a semana. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A cidade inova mais uma vez e dá ao mundo um exemplo de preservação do meio ambiente Para diminuir o consumo de garrafas PET e plásticos em geral A Prefeitura Londrina vai instalar bebedouros públicos E inaugurar novas fontes de água potável gratuitas para toda a população O projeto já está aprovado e segue com previsão de entrega no segundo semestre de 2018 E para encerrar, neurocientistas confirmam os benefícios dos banhos de mar para a saúde E recomendam que as pessoas visitem a praia regularmente Os estudos recentes comprovam que o barulho das ondas e a combinação dos odores do mar Acabam a atividade cerebral, dando uma sensação de paz e bem-estar ao indivíduo A ciência afirma que os mergulhos no chamado espaço azul promovem uma mudança positiva e relaxante no cérebro Gerando felicidade e energia, ideal para a cura do estresse, da depressão e da ansiedade Doenças psicossomáticas comuns dos dias de hoje A Armação dos Budos tem 26 belas praias para todos os gostos Vamos mergulhar? A Armação dos Budos tem 26 belas praias para hoje Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esta foi mais uma edição do nosso noticiário semanal. Esperamos por você no próximo sábado às 20 horas e agradecemos a sua audiência, lembrando que podemos voltar a qualquer momento com o plantão repórter TV Búzios. Deixe seus comentários e sugestões. Teremos um grande prazer em saber qual é a notícia que você quer ver. Fale com a gente através do WhatsApp da TV Búzios. Assistam essas e outras importantes matérias em nossa programação. Através do celular, tablet, computador, todos os dispositivos móveis. Eu sou Kátia Araguês. E eu sou Jonathan Marques. TV Búzios, canal 10, cada vez melhor. E aí 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 E aí